A determinação foi dada após uma ação civil pública proposta pela OAB Goiás. O mandado de intimação prevê a interdição parcial da ala do regime semiaberto, a limitação a 400 detentos, hoje o local abriga mais de 1.200, a transferência dos presos mais perigosos para penitenciárias federais, a realização de mutirões para apreciação de pedidos de progressão de pena ou livramento e um prazo de seis meses para a realização de obras que ofereçam o local adequado e seguro para os detentos. O documento prevê ainda o pagamento de multa diária no valor de R$ 50 mil, caso as determinações não sejam cumpridas. Se elas efetivamente forem cumpridas, pelo menos emergencialmente são medidas que podem funcionar. É uma situação fundamental, porque como que você vai cuidar de 1.250, 1.300 presos com cinco agentes prisionais? Isso é uma questão crucial. O pedido da OAB foi feito após a rebelião do dia 1º, quando 242 presos fugiram, nove foram mortos e 14 ficaram feridos na ala do regime semiaberto na penitenciária de Aparecida de Goiânia. O motim, que teria sido motivado por briga de facções rivais, revelou o domínio dos bandidos na prisão. Este documento, obtido pelo jornalismo da Record TV, evidencia a organização criminosa dentro da cadeia. O relatório de inteligência da Polícia Militar destaca as regras internas criadas pelos próprios presos. Comando é a liderança de alas. O preso é responsável pelo comércio de celulares e entorpecentes, além de gerenciar a cantina e o aluguel de celas para visitas íntimas. Caso o preso, líder do comando, receba a progressão para o regime semiaberto, ele é repassado para o principal comparsa ou vendido para quem puder comprar. Os robôs são criminosos responsáveis pela segurança dos comandos. Eles que punem os detentos que tenham dívidas ou violem as regras. Monitores de alas são os presos de confiança do comando. Eles fazem a comunicação entre a administração penitenciária e os detentos. Verdinhos são os criminosos que cuidam da manutenção interna do presídio, como os jardins. Mas eles também levam e trazem informações de criminosos reclusos em outras áreas. O relatório também lista facções criminosas e seus representantes em cada ala da penitenciária. O esquema, que segundo a polícia militar, acontece em todo o país, é mais uma evidência da fragilidade do sistema penitenciário. Este vídeo, feito dentro da ala do regime semiaberto, mostra presos usando drogas e bebendo durante uma festa patrocinada por um dos líderes. Após a divulgação das imagens, a diretora de Lei de Pereira dos Santos foi afastada do cargo. Mas os problemas de falta de estrutura e de agentes e superlotação continuam. Neste fim de semana, houve mais uma fuga de presos em Goiás. Dessa vez, em Lusiânia, a 197 quilômetros de Goiânia. De acordo com a diretoria de administração penitenciária, os detentos escaparam depois que o preso responsável pela limpeza e entrega dos alimentos estourou o cadeado de uma cela e a grade de contenção do pavilhão. As polícias de Goiás e do Distrito Federal fazem uma força-tarefa em busca dos foragidos. Um criminoso já foi recapturado. O presídio de Lusiânia tem capacidade para 133 detentos, mas tinha mais de 450. Em Goiânia, outros dois presos também foram recapturados neste fim de semana. Eles eram fugitivos da penitenciária de Aparecida de Goiânia. Um deles foi detido quando roubava um carro de autoescola.